Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jack Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Hoje eu vou falar sobre mais uma opção existente nas ferramentas de marketing da Shopee. Para acessá-la você, aqui na central do vendedor, desce aqui e clica em leve mais, pague menos. Do que se trata essa promoção? Nessa opção você pode dar um desconto quando o comprador efetua a compra de várias unidades de uma só vez. Para fazer isso você clica aqui no botão criar e aqui do lado já aparece um celular com uma simulação de como funciona essa promoção. Aqui está falando que a cada três produtos comprados o cliente vai ganhar 10% off. Essa aqui é uma possibilidade, aqui dentro das configurações dessa promoção você pode configurar de outras maneiras, eu vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui primeiro o nome dessa promoção, colocar aqui desconto, você escolhe o período de promoção, vou colocar aqui até o dia 28, confirmar. E aqui existem três opções de desconto que você pode dar. A primeira opção é essa aqui, olha, porcentagem de desconto, ou seja, compre três unidades do produto para ganhar 10% off. É uma possibilidade, a segunda possibilidade é valor fixo do desconto, compre três unidades e ganhe 10 reais de desconto. E tem mais essa opção aqui, preço do leve mais pague menos, leve três unidades e pague 60 reais. Então você tem essas três opções de desconto que você pode configurar dentro dessa ferramenta especificamente. Eu vou dar um exemplo aqui de porcentagem de desconto, onde a cada três unidades compradas o cliente vai ganhar 10% de desconto. Aqui em seguida você pode limitar a quantidade de compras que o cliente pode fazer. No caso, eu vou inserir aqui que o comprador só vai poder obter esse desconto uma vez. Se pra você for mais interessante que ele faça essas compras de maneira praticamente ilimitada, você pode colocar aqui 100 vezes, entendeu? Aí ele pode comprar quantas vezes ele quiser. Vai do que você acha mais interessante pra você. Em seguida, você vai adicionar os produtos nos quais o cliente vai conseguir obter esse desconto. Você clica aqui em adicionar produto. Eu estou olhando aqui essa janela, eu não gostei muito das opções que eles dão aqui pra poder filtrar os anúncios, porque eu queria fazer a filtragem pelos produtos que tem mais unidade em estoque. Mas aqui onde deveria ter esse filtro, tem essa bolinha com uma interrogação aqui. E não é possível fazer isso, então eu vou ter que procurar manualmente os produtos. Porque, como vocês podem ver aqui, a maioria dos meus produtos tem uma unidade. São poucos que eu tenho mais de uma unidade. Então, eu vou ter que procurar esses produtos aqui. Deixa eu ver. Aqui, no caso, esse produto eu tenho 30 unidades, eu vou selecionar ele. Esse eu tenho 6, esse eu tenho 17. Estou selecionando aqueles que eu tenho mais de 6 unidades. E eu fico imaginando, se você tem milhares de produtos, fazer isso aqui é extremamente maçante, né? Porque não é todo mundo que sabe de cor quais os produtos que tem uma determinada quantidade de unidade. Porque são muitos produtos, eu tenho mais de 200 produtos na minha loja. Então, é inviável saber esse tipo de coisa. Mas, enfim, terminei. Então, depois que você selecionou os produtos, você clica em confirmar. Então, apareceu aqui 11 produtos no total. Todos aqui já estão habilitados. Esse botão tem que estar verde aqui, para eles serem inseridos. Ah, inclusive, eu vi aqui que esse produto que eu selecionei aqui já está em promoção. Então, eu vou deletar ele. Para não combinar duas promoções no mesmo produto. Então, é interessante que você faça essa checagem também. Para que não ocorra um desconto excessivo no seu produto. E, além de não lucrar, às vezes você acaba ficando no prejuízo. Então, depois de adicionar todos os produtos, você clica em confirmar. E essa promoção já está configurada. E, em breve, vai começar na minha loja. Então, como vocês viram, é muito simples de configurar essa promoção. Para muitos tipos de produto, é muito interessante que você faça esse tipo de promoção. Principalmente para produtos alimentícios, né? Pessoa compra três chocolates e ganha um desconto. Coisas desse tipo, com certeza, impulsionam as vendas. Então, eu espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! E até a próxima!